Cê sabe onde tá entrando, se ele não fica comigo Cê sabe que vai dar o tempo todo corrido o perigo Gosta ali pegando fogo e te amando Se ela me cala, tudo me tô voando Por que o corpo soltei o sentimento amargado Viver no futuro esperando volta pra mim não passar Gosta ali pegando fogo e te amando Se ela me cala, tudo me tô voando Não quero te ver, isso não é Por isso não espero que eu não fosse Que eu não quero Cê sabe que vai dar o tempo todo Só vê que ela me tentou voando Me ajuda, faz me feita E naquele salto esconder com teu corpo Se tá preparada pra enxongar meu choro Quando eu soube aquela do meu corpo Me ajuda, faz me feita E naquele pensão gostoso do meu peito Me segura, não pega porque eu posso E naquele pensão não tem jeito E naquele pensão não tem jeito E naquele pensão não tem jeito Se tá preparado pra enxongar meu choro Se tá preparado pra enxongar meu choro Quando eu soube aquela do meu corpo Me ajuda, faz me feita E naquele pensão gostoso do meu peito Se tá preparado pra enxongar meu choro Quando eu soube aquela do meu corpo Me ajuda, me ajuda, faz me feita E naquele pensão gostoso do meu peito Me segura na cama porque no coração Se é império do sono A galera dança Segura na cama porque no coração Não tem jeito A galera dança A galera dança A galera dança A galera dança